Passam 50 anos desde o 25 de abril de 1974, a revolução dos escravos que libertou Portugal do regime ditatorial de Marcelo Caetano, abrindo o caminho para a democracia. Tinha na altura Portugal, colónias e África. Estamos a falar de Angola, Calverde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, todas em guerra para a sua independência. A revolução dos escravos foi liberdade para todos, portugueses e povos africanos colonizados. Hoje, recordamos esse marco da história do mundo, às memórias do 25 de abril. Está a começar o África Agora. Muito boa tarde e bem-vindo ao África Agora da Voz da América. Comigo, a Mãe-se Miguel. Transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. Hoje, a recordação e relevância do 25 de abril. Para falar disso e, particularmente, no que toca a Cabo Verde, o Dr. Jorge Carlos Fonseca, ex-estadista, homem do direito e letras. António Emanuel da Oliveira Guterres, simplesmente António Guterres, é o nono secretário-geral das Nações Unidas, é português e foi primeiro-ministro do seu país entre 1995 e 2002. Antes, em 1976, o graduado em Engenharia foi deputado por 17 anos, um trajeto iniciado 12 anos depois da Revolução dos Escravos. Nesse 1974, Guterres tinha 25 anos. Ele diz à ONU News que o 25 de abril representou a libertação do sistema de ditadura. Creio que é necessário fazer justiça. Estou muito satisfeito por estar aqui com os representantes dos países de língua portuguesa e, em particular, dos países africanos de língua portuguesa. Porque há, muitas vezes, esta ideia de que o 25 de abril foi uma revolução portuguesa e que, na sequência dessa revolução portuguesa, que criou a democracia em Portugal, ou recriou a democracia em Portugal, foi possível a descolonização. Ora, a verdade é que não teria havido 25 de abril sem o que foi a luta dos movimentos de libertação africanos. E creio que essa justiça deve ser feita. Há uma ligação muito direta entre a luta pela democracia em Portugal, que leva ao 25 de abril, e a luta dos movimentos de libertação africanos, que levam à sua independência. E as duas coisas estão interligadas. E, por isso, não há aqui uma relação de causa e efeito. Há aqui uma interpenetração profunda do processo que decorre em Portugal, na luta contra a ditadura, e do processo que decorre nos países africanos, na altura, colónias portuguesas, nos movimentos de libertação contra o colonialismo português. E o que para nós foi extraordinário, na vivência desse dia, foi um profundo sentido de libertação. As pessoas hoje não fazem ideia, quando vivem em Portugal, do que é viver num país onde não há liberdade de organização, nem de sindicatos, nem de associações, as mais diversas. Não há liberdade de expressão, há censura, a expressão artística é condicionada, e há uma forte repressão a todos aqueles que ousam criticar a ditadura em Portugal, e ao mesmo tempo uma opressão extremamente pesada sobre os países, na altura, as colónias portuguesas. Onde, aliás, o nível de repressão era muitíssimo mais violento do que em Portugal propriamente dito. Ora, hoje nós consideramos que é normal viver em democracia, que é normal dizer o que pensamos, que é normal organizarmos como entendemos, para defender os nossos interesses, e não damos valor ao que foi o extraordinário combate dos momentos de libertação africanos e a extraordinária coragem daqueles que, em Portugal, primeiro os militares e depois o povo, que se juntou maciçamente nas ruas, nos libertaram da ditadura e nos libertaram da opressão colonial. É um sentido de, como disse, profunda libertação, ao qual hoje já não somos capazes de dar o devido valor, porque as novas gerações não tiveram essa experiência do que é viver num regime ditatorial e num regime opressivo de outros povos. Cristina Lopes da Silva Monteiro Duarte é de Cabo Verde. Mestre em gestão, Cristina Duarte foi ministra das Finanças de Cabo Verde entre 2006 e 2016. Hoje, ela é conselheira especial para a África na Organização das Nações Unidas e Nova Iorque. Nessa altura, nesse 25 de abril, ela diz que foi marcadamente importante para a sua vida. Eu, adolescente, ter tido esta oportunidade na minha vida, de assistir no sentido de sentir a independência de quatro países africanos, quando eu, quando, essencialmente, o meu pai e a família do meu pai, após o 25 de abril, eu fui quase que afogada no pan-africanismo. É esta a expressão, eu fui afogada no pan-africanismo. O meu pai começou-me a explicar em detalhe o que era uma colónia. o que era um movimento de libertação, a razão da existência deles. Não antes, mas depois, logo depois da Revolução. E levar esta, eu costumo dizer, levar esta injeção de pan-africanismo que, a partir deste momento, guiou toda a minha ação como cidadã e como profissional. A África Agora, programa da Voz da América, assinalando hoje, o 25 de abril, a Revolução de Cravos, de 1974, que libertou Portugal da ditadura de Marcelo Caetano. O nosso convidado para a conversa sobre esse feito da história é o doutor Jorge Carlos Fonseca, quarto presidente de Cabo Verde, isto até 2021. Doutor Jorge, damos as boas-vindas ao programa África Agora. Muito boa tarde, é um prazer. Doutor Jorge, vamos então à conversa. Nessa altura da Revolução dos Cravos, o doutor Jorge, em 1974, tinha 23 anos de idade, já com alguns problemas becudos para a idade, afastado da Universidade de Coimbra, já no quinto ano do curso de Direito, e feito miliciano e militante na clandestinidade do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Em resumo, doutor Jorge, como viveu aquele dia de 1974? Eu não percebi muito bem que houve uma pequena corte na... Bom dia, doutor Jorge, para recordar como é que foi o dia 25 de abril de 1974, tendo em conta a sua trajetória, havia sido expulso, digamos assim, nos anos de Coimbra, e depois também estava na tropa. Na madrugada, está-me a ouvir? Sim, estou a ouvi-lo. Na madrugada de 25 de abril de 1974, estava eu a... de oficial do piquete, num quartel militar... ...compulsivamente do Exército Português, ao brilho de uma lei de incorporação compulsiva, depois de um processo político e disciplinar, que me foi instaurado na Faculdade de Direito de Coimbra, na Universidade de Coimbra, no ano anterior, onde eu estava em vésperas de exame do último direito, com 21, 22 anos, fui incorporado, e também, nessa altura, eu era, já há alguns anos, desde os 17, 18 anos, militante nas estruturas clandestinas do PIIGC em Portugal. E, portanto, foi nesse contexto que eu vigi as primeiras... Capitães, apesar de ter já uma ideia de que algo se passava. Já tinha havido uma revolta nas Caldas, em março, eu também, através de estruturas do PIIGC em Portugal, tinha ligações com forças políticas clandestinas portuguesas, nós íamos sabendo de algumas informações, nem sempre muito concretas, acerca de movimentações no seio dos militares portugueses contra a situação na guerra. Digamos, o desconto da... aquilo que se passava nas ex-colónias portuguesas, o... Estamos no programa África Agora, a conversa com o doutor Jorge Carlos Fonseca, que está em Cabo Verde. Este é o África Agora. Nós voltamos, vamos fazer uma breve pausa à conversa. Jorge Carlos Fonseca é ex-presidente de Cabo Verde. A pausa, a conversa. Vamos até Lisboa, onde o Oscar Medeiros fala sobre uma exposição que recorda o 25 de abril. 28 artistas oriundos dos países que se expressam oficialmente em português. Vítor Ramalho, secretário-geral da Ocla, explica que o título da exposição Liberdade, Portugal, lugar de encontros é produto da realidade histórica que culminou com a revolução do 25 de abril e a independência das colónias em África. Do ponto de vista histórico, a luta que os povos da língua oficial portuguesa travaram em prol da independência correu paredes meias com a luta do povo português a favor da reconquista da liberdade. E neste país houve encontros múltiplos convergentes desses países, quer de jovens estudantes que vinham estudar para Portugal. A foto de Salgueiro Maia, o ícone da revolução do 25 de abril, destaca-se à entrada da exposição. Nessa obra fotográfica do Alfredo Cunha há um texto referenciando exatamente os olhos que ele tinha que são perfeitamente visíveis de bondade do homem da dimensão superior. Nesta exposição de obras que simbolizam a luta pela liberdade encontramos Despedida de Autoria de Fidel Évora. Eu na altura tinha sido convidado para participar nessa exposição das interferências no MATES e pedir-me especificamente para fazer uma homenagem a um cidadão cavregando que foi assassinado em 96 em Portugal o Alcino pelo grupo de jovens radicais de sequineres e na altura tinham pedido para fazer uma peça em homenagem ao Alcino. Francisco Vidal é outro artista da lusofonia representado na exposição da Ucla dos 50 anos de 25 de Abril com uma obra que também simboliza o dia da liberdade. na Columbia University e por isso aparece o Mr. Spock uma figura americana que de uma série de ficção científica e que onde se pensa muito este espaço colonial, não é? E então o dia da liberdade a aceleração do dia da liberdade faz-nos pensar também sobre e pertencer a esta discussão. São olhares artísticos sobre histórias da descolonização e das lutas pela liberdade individual e coletiva. Para a produção das peças aqui expostas foram utilizadas múltiplas técnicas que incluem pintura, serigrafia, fotografia, escultura, azulejo e tapessaria. Tomás Marques visitou a exposição e gostou do que viu. Gostei mesmo e acho que é muito importante no contexto das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de reforçar que o 25 de Abril só é possível o 25 de Abril só se cumpre no contexto da descolonização e da liberação dos povos colonizados em África portanto acho que incisíveis como essa são muito importantes e é muito importante que as comemorações oficiais do 25 de Abril tragam esta narrativa para o centro da celebração da liberdade. A exposição Liberdade Portugal Lugar de Encontros está aberta ao público até final de maio na sede da UCLA e no Centro Cultural de Cabo Verde em Lisboa. Oscar Mendeiros para a Voz da América. Este é o África Agora muito obrigado ao nosso colaborador o Oscar Mendeiros trazendo aqui uma mostra em Portugal que também celebra os 50 anos de 25 de Abril foi em 1974 a conhecida Revolução dos Cravos que afastou da liderança de Portugal Marcelo Caetano e abriu também caminho para Portugal tornar-se numa democracia. O nosso convidado para este programa para recordar os tempos que viveu nessa altura é o ex-presidente de Cabo Verde Jorge Carlos Fonseca doutor Jorge uma vez mais bem-vindo ao programa e falava antes de passarmos para a reportagem do Oscar Mendeiros da sua experiência naquela altura mas um dos factos também que o marcou nas guerras coloniais foi ter perdido um irmão no caso Moçambique que estava na tropa à luz deste 25 de Abril ser incorporado no exército que era miliciano o senhor presidente isto não criava um misto de sentimentos uma vez que estava na clandestinidade lutando contra o regime português em Cabo Verde e ao mesmo tempo era oficial miliciano por parte do exército português. Olha eu era oficial miliciano tinha ouvido 3 anos porque eu tinha sido incorporado no exército ao brigo de uma lei de incorporação compulsiva assim se chamava era uma lei da altura do exército e que se remuncia na tropa digamos portuguesa aquilo que chamavam pessoas politicamente suspeitas eu tinha sido exposto da administração às iniciativas portuguesas depois um processo espinário de cariz extremamente político apesar de atividades submersivas de greves de arroba de portas de facto alguns verídos outros falsos num processo à maneira digamos do regime de então e portanto um belo dia eu estando já suspensos das aulas mas em vez de terminar o curso de direito eu recebi um telegrama para comparecer na matra eu lá fui depois de escutar a opinião das estruturas do PIBGC que pertencia na continuidade dos meus 17 anos e entenderam que eu deveria ir mesmo e não por exemplo procurar sair de Portugal porque vieram as instruções que nós decidimos na altura da direção do partido por um lado e por outro lado também porque eu tinha já viamos a garantia de que nunca seria mobilizado para a guerra comunal pelo fato de ter um irmão Daniel Rui que tinha morrido na guerra em Moçambique pouco pequenos anos muito novo pouco depois de ter mobilizado com os amigos e portanto estava eu oficial de Piquete enquanto soube das movimentações dos militares portugueses foi uma surpresa relativa apenas já que através das estruturas do partido tinham ligações com forças políticas portuguesas também naquela intimidade nós íamos sabendo de atuais notícias um pouco no horror de que antes se preparava de força para depor o regime do Estado de Novo de Então Doutor Jorge mesmo depois da revolução com o combatente contra o colonialismo pairava o medo conta por exemplo que dias depois continuava a distribuir panfletos de mobilização com o seu amigo Tony Neves em Lisboa mas continuava a fazer isto nas escondidas demorou muito a habituar-se à liberdade com o amigo Tony Neves Tony Neves sim sim um entre oito não é que faziam parte da estrutura que não desfila do que é de acesso eu perguntava ao Doutor Jorge se demorou muito a habituar-se à ideia da liberdade uma vez que mesmo depois da revolução de escravos continuava durante algum tempo a distribuir os panfletos isso é um episódio curioso interessante mas eu creio que tinha um pouco a ver não tanto com as dúvidas ou incertezas sobre o que eram os propósitos de um movimento de insurreição dos unitários portuguinhos tinha também um pouco a ver com os hábitos da candidatividade nós já estávamos 17-18 anos anipulados com as práticas com as experiências daquela indignidade que mesmo os dias depois da revolução portanto estando um dia de liberdade e a democracia a ter já um assom nós iríamos sair e distribuir concorrentes ou reuniões não me lembro bem em alguma das zonas de Lisboa Madora ou Barreio ou Setúbal onde tínhamos trabalhos juntos das comunidades de trabalhadores cabelianos e imigrados e íamos com os papéis escondidos ainda até que eu lembrei disso mas não cabe foi isso nós estamos na mesma revolução no ambiente de liberdade e estamos nós ainda com a esconder os papéis e os conflitos isso é um pouco um aspecto de reflexo de uma prática que era disciplinada de comportamentos e regras de uma população clandestina Doutor Jorge naquilo que tem acompanhado será que Portugal compreende o papel de África na libertação daquela que era a ditadura de Marcelo Caetano sim hoje eu ainda estive numa mais uma conversa aberta com estudantes jovens estudantes cabelianos numa escola secundária aqui da capital e dizer-lhes que há uma dupla diga-chave a não entender por um lado evidentemente os desejos de Portugal no teatro da guerra colonial particularmente na Guinness do Chão o descompetimento junto dos oficiais o que levou digamos talvez tenha acelerado o descompetimento o desportar do golpe do de 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 talvez um dos fatores tenha sido o avanço das lutas de libertação nacional nas colónias portuguesas e portanto as dificuldades do desastre portuguesas era o momento em que sobretudo imagina a Bissau que a Cine apropagava melhor o PSG começava a ter acesso a equipamentos militares mais avançados nos tempos tinha havido vitórias importantes celebradas do PSG no teatro da guerra na Guiné-Bissau e quando dizia que a ação do direito de decisão nacional contribuiu para que se desencadeasse a revolução dos casos ou pelo menos acelerasse o processo que levou o desencadimento da dos acontecimentos do 25 de vida Portugal portanto isso num certo sentido mas também eu como caberiano creio que uma forma geral pode ficar a Angola e no Sindicato talvez não tanto a Guiné-Bissau já tinha proclamado o neutralmente da independência na 24-7-53 mas no caso de Cabo Verde creio que o desencadear da revolução do 25 de abril com a liberdade com a deposição do regime do Estado Novo do 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 é que num outro sentido o processo de negociações o processo que levou depois a independência de Cabo Verde poucos meses depois esse processo foi foi acelerado seguramente por virtude do acontecimento de Portugal isto é ainda que não se possa fazer conjunturas se não houvesse o 25 de abril na data de abril de 74 nas condições da revolução de abril de 74 de Portugal certamente Cabo Verde descendaria de Canessa mas a descendaria não se não se não sei se não se não teriam anos depois se o processo seria diferente para o nosso caso em Cabo Verde é todo um processo que leva a mobilização política a uma dinâmica política e social também em Cabo Verde ao aparecimento de forças políticas a dinâmicas sociais ao aparecimento das afirmações das liberdades fundamentais de destruição de manifestação de reunião de data greve e que depois levam a um processo de negociações entre o PIGC que então passou a ser considerado como o único interlocutor legítimo de Cabo Verde junto do movimento de forças armadas de Portugal e que conduziram ao acordo para a intervenção de dezembro de 1974 a eleição de uma Assembleia Constituente em junho de 1975 e a aproximação da intervenção do dia 5 de julho de 2013 portanto esta intervenção em dois sentidos por um lado a influência da evolução dos resultados dos julgamentos de Portugal nacional para os encandeados da revolução de abril mas também e falo particularmente de Cabo Verde o efeito de um outro sentido de a revolução a sua dinâmica as suas dinâmicas têm produzido impactos digamos em termos de dinâmica política e social partidária em Cabo Verde e refeixam que pouco mais de um ano por dia de abril Cabo Verde o SEMESA tem 5 de julgamento estamos no programa África Agora o nosso convidado doutor Carlos Jorge Carlos Fonseca para terminar doutor recentemente o presidente de Portugal Marcelo Belo de Sousa disse que Portugal seria responsável pelos crimes cometidos durante a escravatura e a era colonial e sugeriu que havia necessidade de reparações que alcance tem em 2 minutos senhor presidente esta frase eu ouvi estas declarações de certo modo foi a repetição talvez alargada de uma declaração que ele teria já feito a propósito de Moçambique a propósito de Guilherme evidentemente vindo do meio exalto representante do Estado português do Chefe de Estado de Marcelo Belo de Sousa e também tendo em conta o percurso político e biológico do titular do cargo do presidente da República em Portugal de Marcelo Belo de Sousa que é um homem que veio de uma área crítica do Partido Social do Carta é uma seleção que como eu vou perceber tem um impacto muito forte sobretudo na sociedade portuguesa aliás viu-se isso pelas reações diferenciadas consideradas das forças políticas de uma certa direita das forças políticas da esquerda e naturalmente eu creio que nos próximos tempos isso vai ser matéria da agenda dos debates políticos em Portugal que sejam por parte das forças políticas portuguesas também do ponto de vista das entidades organizações associações africanas que estão decididas em Portugal e mesmo em Portugal em Portugal nossos territórios é uma oportunidade muito obrigado doutor Jorge ficou essencial da sua resposta vamos marcar o ponto final muito obrigado pela participação nesta conversa doutor Jorge Carlos Fonseca foi o nosso convidado continuem a acompanhar a Voz da América em www.voproduguês.com até próxima semana